Nem toda feiticeira é cocunda, nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem Porque nem toda feiticeira é cocunda, nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem No Web Festival de 2015, 5 bandas tem vocais femininos E a banda vencedora do festival do ano passado, Pietá, também tinha vocal feminino E dessas 5 bandas, as 5 passaram para as finais Vou começar perguntando aqui para a Gabi da Mais 2 Como que ela vê essa questão das 5 bandas com vocais femininos passarem para a final do Web Festival de 2015 Eu acho incrível porque, assim, quando você pergunta para um homem se ele faz música Logo as pessoas pensam que ele é músico Quando é mulher, pelo menos no meu caso, os meus amigos, falam Você é música? Eu falo, não, musicista E é uma coisa que ainda impressiona as pessoas Mulheres fazendo música E Priscila, vocês estão à frente das bandas Vocês são bem visadas Como que é o assédio das pessoas com vocês? Impressionantemente no palco Eu não me sinto muito assediada não Acho que isso dá uma assustada nos caras As mulheres ali se empoderando O assédio acontece todo dia, na rua mesmo E é lá que a nossa luta acontece também No palco eu acho que a gente assusta os caras um pouco Essas são as 5 vocalistas das bandas Que estão para a final do Web Festival de 2015 Poderosas, lindas, dando show Web Festival de 2015 Música Música